Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontinhos para a dica de hoje, gente. Olha que coisa mais linda é essa caneta, super fácil de fazer. Eu postei ela no Insta, falei que ia estar trazendo no canal para vocês, porque não dava para mostrar todos os detalhes na foto. Vê se vocês conseguem ver. Aqui dentro da caneta do tubo, eu coloquei mini paetê, ó. Também dá para colocar paetê, colorido. Verde, amarelo, azul e branco. Essa daqui eu fiz bem Inspiração Copa, que esse ano pede, né? Coloquei aqui um Dizer Brasil, um aplique emborrachado com adaptador e aqui coloquei um acabamento, né? Um cristalzinho. E é essa a dica que eu vou dar para vocês agora. Vamos lá? Que é rápida. Dá para você fazer sem... Eu deixei, mas eu vou colocar, tá? Dá para você fazer sem o emborrachado e com... Ó. Continui aqui o espaço, tá vendo? Ó. Olha que linda que ela fica, tá? Também escrevi Brasil, só falta que eu botar a pedrinha. Coloquei verde, amarelo, azul e branco. Ela brilha bastante. Olha que linda. Agora pegou legal. Então, vamos lá, ó. Vambora aprender, passar para vocês toda essa dica. Gente, essa ideia aqui também dá para você fazer vermelho com dourado, branco com dourado, branco com prata para presente de Natal. Dá para você fazer aí aproveitar bastante as ideias, tá? Para fim de ano. Escrever saúde, felicidade, prosperidade, feliz Natal. A questão é passar a dica, passar a ideia e a gente trabalhar em cima dela e fazer ela virar venda, né? Mas, antes de seguir o vídeo, deixa o seu joinha, tá? Clica aí no dedinho, ativa o sininho e no final desse vídeo, comenta o que você achou e o que você quer que eu traga aqui no canal, tá bom? Qual a dica que você tem para dividir com a gente aqui e qual a dica que você quer que eu venha dividir aqui com vocês, tá? Vamos lá, gente. Bora passar para os materiais, tá? Para fazer essa caneta, eu estou usando a Bic, a famosa Bic, essa marca aqui. Mas, você pode vir trabalhando com diversas outras marcas, tá? Aí, vai depender de você. Estou usando o Mini Paitê, mas também dá para usar esse, essa lantejoula. Eu estou usando essa daqui, que é bem pequenininha, tá? Nem precisa dizer de onde é, porque aqui já diz. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. O emborrachado eu já deixei aqui adaptado. Ele está com adaptador. Também dá para você colar com feltro. As letrinhas, que é passador, eu já deixei o nome escrito Brasil. Brincando com as cores, tá? Existem também, ó, outros emborrachados, muito bons. E o arame, gente. Aqui, ó. Que arame é esse? Você pode também fazer com fio de citim, ou rabo de rato, como conhecem, né? Tem várias formas de chamar. Esse arame aqui, de alumínio que eu estou usando, ele é para artesanato. É da oriental, tá bom? Eu uso bastante ele para fazer isso aqui. Aqui tirei um pouquinho mais de um metro. E nós vamos começar aqui, ó, a fazer a pontinha dele. Então, como o tudão sumiu com o meu alicate de artesanato, eu vou usar um alicate de unha velho, que eu uso até para cortar, tá? E deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço a giradinha ali, ó. Como a pontinha dele é pequena. Gente, eu só seguro. Eu não coloco força para cortar, não. Olha lá, ó. Eu vou girando. Dessa forma aqui, ó. Só segurando. Para poder fazer esse acabamento da pontinha ali, ó. Fica legal. Ó, viu? Fica direitinho. Olha como é que ele ficou. Vou deixar aqui de lado, que agora nós vamos encher a caneta, tá? Com o paetê. Então, ó. Eu vou usar essa tampa para proteger, para evitar que a mesa suje, tá bem? Vou pegar a própria tampinha. Aqui eu vou tirar esse biquinho, ó. E faço isso aqui com o alfinete, para não marcar ali. Vou deixar reservado. Agora aqui, eu vou preencher. Eu vou pegar, ó. Vou encher a tampinha, tá? E vou colocar aqui dentro. Valeu. Dessa forma aqui, tá? Vou colocar uma boa parte. Ó, do verde. Gente, pata a caneta sim. Não bate ela na mesa não, porque senão ela para de escrever, tá? Antes mesmo da gente entregar, ela já vai estar falhando. Porque dizem que não é legal, né? Não é bacana, não. Ó, coloquei uma boa parte aqui do verde. Mas eu vou subir só mais um pouquinho. Vou colocar aqui dentro, ali. Prontinho. Olha lá. Trouxe o verde até aqui, porque a tampa vai cobrir ele uma boa parte. Agora eu vou para o amarelo. Vou colocar mais um pouco de amarelo aqui, ó. Nas posições da caneta. Lili, mas se mistura depois? Não. Não, porque fica bem preenchido. E não tem espaço para ficar mexendo, entendeu? Você vai por isso que eu estou batendo o dedo dessa forma aqui. Vocês estão vendo, ó. Ali, ó. Para poder descer bem. Ó, lá dentro, ó. Deixa eu rodar um pouquinho. Ó, desceu. Agora eu vou colocar o azul. Vamos lá. Azul. Vou colocar mais um pouquinho de azul. Vamos bater. Tá? Ó, antiquinho. Azul. Adoro essa cor azul, gente. Vamos rolar. E eu vou colocar agora o branco, tá? Eu quero fazer com essas quatro cores, mas dá para fazer só com duas. Ou com uma também, né, gente? Colocar aqui. Ó. E eu vou pegar a tampinha para poder tampar. Ó, já ficou prontinha, preenchida. Agora eu vou dar um jeitinho na segunda etapa. E voltei, tá? Agora, vamos lá. Voltando para o arame, tá? Eu vou pegar aqui, nessa posição. E vou começar a enrolar. Na hora de enrolar, eu tenho que segurar essa parte que eu fiz. O acabamento. Para ficar bem apertadinho. Mas, gente. Tem que ter cuidado, tá? Para trabalhar com esse aranho. Você tem que ser firmeza, mas sem brutalidade. Porque ele quebra com facilidade, tá? E, ó. Vou girando. Esses primeiros giros aqui, eu faço eles bem juntinho. Ó. Agora eu já posso dar uma afastada para aparecer o detalhe de dentro. Ó lá. Vou descendo. Dessa forma. Vamos fazer a medida aqui? A bonequinha. Ali, ó. Eu vou colocar a bonequinha aqui. Nessa posição. Então, eu já posso começar a botar a letra aqui. Então, aqui. Eu vou dar duas voltas. Bem juntas. Para apertar. E vou colocar a letra B, tá? Nessa posição aqui. Vou colocar o B. Tá? Geralmente, eu coloco todas as letras e vou enrolando. Mas, como aqui eu vou administrar filmando, então, não dá para poder ir colocando, não. Coloquei. Vou pegar aqui na posição. Vou pegar aqui na posição. Vou dar duas voltas bem firmes para a letra ficar sem mexer, tá? Ó. Ó, uma. Duas. Agora, aqui. Eu vou colocar a letra R. Descendo. Ali, ó. Vou segurar ele na direção da B. E vou dar duas voltas, gente. Uma. Duas. Duas. Olha lá. Agora, eu vou colocar a letra A. Estou indo de uma por uma mesmo, tá? Ó. Para tentar não ficar dúvidas, tá? E vocês conseguirem acompanhar. E, ó. Vou segurar firme. E, ó, vou dar a primeira, segunda, e agora, vamos para a letra S, tá? Para a letra S. Vou indo para a segunda volta, tá? Ó lá. Agora, eu vou colocar o I. Vamos lá. Vou colocar aqui. Segurar. Dei a primeira. Dei a segunda. Na terceira, nós vamos colocar o Hélio, tá? Ali, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Agora, vamos colocar aqui, ó. O L. Sobrou um pedacinho de arame. Mas, eu prefiro sobrar do que faltar. Ó. Da primeira. Segunda. Aqui, eu desço fazendo um pouco isso aqui, ó. Tá? Para poder ficar bem firme as letras. Agora, eu pego o alicate. Que é o alicate velho, tá, gente? Que isso aqui cega. Vou dar uma distância assim. Olha lá. Eu corto. E vou, novamente, fazer aquele acabamento que a gente fez no início. Ali, ó. Vou girando. Ó. Vou girando de novamente. Peraí. Ó. Vou girando novamente. E aqui, ó. Eu faço isso. Ali. Ficando desse jeitinho que vocês estão vendo aqui. Quando chega nessa parte, tá? Eu gosto de passar essa cola aqui. Ela é ideal para biju. Para poder só dar uma segurança a mais. Aqui, gente, ó. Então, eu venho aqui. Boto uma gotinha. Para prender. Vou mostrar para vocês que cola é essa. Aqui, ó. Ela é de strass. Ela é exatamente para trabalhar com esse material. Aí, eu pego. Aqueles brilhos que eu gosto. De colocar nas pontas dos lápis. Que coloque em unha. Aí, eu vou botar a bonequinha aqui. No lugarzinho dela. Vamos lá. Prontinho. Ficou linda. Aí, eu vou pegar. Um pouquinho da cola. Vou colocar aqui. Agora, eu pego, ó. Um acabamento. Peguei um coração. Desse jeitinho aqui. Para poder secar. Tá? E já está prontinho, gente. Aqui, você também pode colocar a sua etiquetinha, tá? Você pode pegar aqui atrás e estar colocando a etiquetinha aqui. Tá aqui. Mais uma caneta pronta. Olha que linda. Essa super dica para vocês. E por quanto que eu posso vender a gente? R$ 22,00. Para cima. Acho que está um ótimo valor. Está aqui. Essa dica para você fazer no Natal. No ano novo. Tá? Agora, na Copa. Para você aproveitar bastante. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário. Não deixe de deixar a sua mensagem. Nesse vídeo, tá bom? E até a próxima dica. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Que vocês fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês.